Música Estamos de volta com o Via Justiça, debatendo hoje a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nosso convidado são o advogado Luiz Fernando Valadão e o juiz do Juizado Especial de Relações do Consumo, Gilson Soares Lemes. Doutor Luiz Fernando, o senhor estava falando em questão de prazos. É sabido que o poder público em geral tem prazos privilegiados na tramitação de processos, etc. Nessa lei específica dos Juizados Especiais da Fazenda, esses prazos especiais, esses prazos maiores acabam? Na lei que trata do tema, há uma uniformização. O advogado da Fazenda Pública não terá prazo privilegiado, a Fazenda não terá prazo privilegiado para suas manifestações, em especial para interposição de recursos. De igual forma, a lei também exclui uma prerrogativa até então vigente para os advogados públicos, que é a intimação pessoal para se manifestar nos autos. Eu penso o seguinte, e digo isso com a experiência de quem também é advogado público, prazo enquadro para contestar, e eu milito na Procuradoria do Município, na área tributária, eu acho de fato um certo exagero, porque o que você precisa de prazo privilegiado? Para você ter acesso a documentos que estão perdidos lá na burocracia da administração pública. Mas 60 dias eu acho um exagero. Prazo em dobro para recorrer, também acho exagerado, porque a sentença já está dada, a decisão já está proferida, não há nada de novo que a administração pública precisa trazer para o processo e que exija prazo. Então eu acho que essa medida é interessante, até porque para a audiência inaugural, audiência de conciliação, a lei exige um prazo mínimo de 30 dias, durante esse período a Fazenda poderá se organizar dentro da sua burocracia. Então eu acho que a medida que atende aos reclamos da comunidade jurídica, mesma medida não foi tomada no novo anteprojeto que está para sair a respeito do próximo Código de Processo Civil. Lá não houve a exclusão nem do prazo privilegiado e nem da intimação pessoal, mas no Juizado Especial atendeu-se a esse reclamo. Perfeito. Doutor Gilson, na sua primeira resposta, o senhor insistiu muito que se não houvesse, se os juizados especiais não forem dotados da infraestrutura necessária, em termos de equipamentos, pessoal, etc., ela corre o risco de ser problemática. Mas além disso... Natimorto. Natimorto, né? Mas além disso, parece que o próprio texto da lei traz um problema nos seus artigos, que é ampliar a possibilidade de recurso, é isso? É, com certeza. O artigo 18 da lei 12.153 prevê uma uniformização de jurisprudência, que até então não existia. Foi criado na lei 10.259 dos juizados federais, mas nos juizados comuns, estaduais, não existia. Quando uma turma recursal, que é quem julga em grau de recurso, a sentença do juizado, decidir, contrariamente a uma outra turma recursal do mesmo Estado, caberá então um pedido de uniformização dessa interpretação da lei, então será julgado esse recurso pelas duas turmas que estão em conflito, presidida por um desbargador indicado pelo Tribunal de Justiça, então haverá essa nova fase recursal. Hoje não existe isso. Hoje não existe. Hoje, se houver decisões... A turma recursal decidiu, só cabe um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal em caso de ofensa à Constituição. Então, normalmente, os processos dos juizados estaduais, eles terminam normalmente na turma recursal. E com a criação dessa turma de uniformização, vai haver mais um recurso. E além desse julgamento em conjunto das duas turmas, chamada turma de uniformização, poderá haver um outro recurso. Quando essa turma decidir... Essa uniformização, ela não seria desejável? Na avaliação do senhor? O STJ e o STF têm pregado que sim. Porque alguns juízes, às vezes, decidem, contrariamente a alguma jurisprudência majoritária do STJ. Mas nós temos que olhar que, por exemplo, em Minas Gerais foram julgados 4 milhões de processos em 14 anos. Nesses 4 milhões de processos, quantas decisões teratológicas nós tivemos? Quantos abusos os juízes cometeram? Então, vai-se criar um recurso ou dois, porque se essa turma de uniformização decidir contrariamente a uma súmula do STJ, cabe um outro recurso para o STJ. Vai-se criar mais dois recursos, porque uma ou outra decisão foi abusiva, quer dizer, e os milhões de outros consumidores que estão sendo prejudicados... O senhor imagina que esses recursos vão se generalizar? Eles vão se generalizar, principalmente pela parte mais forte. Pela parte mais forte, que tem uma assessoria jurídica forte, que são as empresas, que são os requeridos no Juizado do Consumo. Então, vai haver milhares de recursos. O STJ não tem a mínima condição de julgar esses recursos. E o Juizado Especial vai virar uma vara comum da Justiça. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, o que o senhor pensa a respeito disso? Essa uniformização, ela seria desejável? Eu acho que o sistema recursal brasileiro é extremamente inteligente. Você tem no duplo grau de jurisdição a realização da Justiça de maneira perfeita, com ampla liberdade de debate sobre todos os assuntos. Você quer discutir fatos, você quer discutir se a área sua que está sendo tributada pelo IPTU está incorreta. O que você quiser discutir é válido do duplo grau de jurisdição. De outro lado, o sistema recursal prevê um mecanismo para uniformização da jurisprudência. E é aplicado esse sistema, esse segundo sistema, que não está dentro do duplo grau de jurisdição, em situações excepcionais. Então, eu acho que é extremamente salutar. Até porque me parece que esses recursos, e eu até acredito que esse que é destinado ao STJ, seria na modalidade de reclamação, e que na realidade não seria a formatação de um recurso, e sim de uma ação direta no STJ, mas independente disso, o fato é que essas modalidades não impediriam a execução da decisão antes proferida. Então, eu acho que esse sistema nosso, ele é louvável, ele é correto. Nós precisamos pensar, ainda que se trate aqui de juizado especial, em celeridade, mas em celeridade com garantia, em celeridade com segurança. Mas veja bem, nesse caso das fazendas especiais, dos juizados especiais da fazenda pública, nós vamos estar tratando só de questões muito práticas, objetivas, questão de IPTU, IPVA, multa de trânsito. Não seria um excesso permitir que suba a STJ? Sim, aí eu entro naquele tema que eu já abordei aqui antes. Vai depender da mudança de cultura do nosso administrador. Eu digo como advogado público também sou, as possibilidades de você hoje, no sistema atual, na mentalidade atual, de não recorrer de uma decisão, são mínimas, porque você corre o risco, inclusive, de ter que responder numa corrigidoria. Então, o nosso administrador tem que, a partir da provocação desta lei, de rever seus próprios critérios, de não impor aos seus advogados, exigir de seus advogados, a interposição de medidas e recursos que não sejam necessários. De jogar a toalha, com perdão da expressão, em face de jurisprudência já sedimentada, que lhe seja diversa. Veja só, você tem um tributo cobrado. O tributo é tido como ilegal pela jurisprudência maciça dos tribunais brasileiros. O que prefere, na cultura atual, o administrador brasileiro? Manter o tributo, esperar quem vai reclamar na via judicial, ele vai contestar, vai recorrer, e só depois, esgotadas todas as vias recursais, é que ele vai se entregar àquele contribuinte rebelde. Quando, na realidade, já podia ter admitido o seu equívoco lá na origem, em vez de permitir que houvesse essa peregrinação na via do judiciário. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.